A Isabela Vidal que tá acompanhando, né, toda a movimentação lá em Mimoso do Sul, pelo que eu tô vendo ali, ela está na igreja, onde estão se concentrando, né Isabela, as doações de roupas e também alguns alimentos, né, para os voluntários e pro pessoal que tá trabalhando aí na região. Diga lá, Isabela, boa tarde. Diga lá, Isabela, boa tarde. A grande maioria aqui em Mimoso do Sul e a gente chegou aqui um pouquinho antes e tá vendo agora toda essa concentração de pessoas que estão escolhendo as peças que vão servir. Tem calçados feminino, masculino, de criança, tem roupas, então a pessoa, ela pode chegar aqui, ver a necessidade dela e escolher a peça que cabe. Inclusive eu conversei aqui com algumas pessoas que são voluntárias, que estão ajudando a organizar todas essas doações que chegam de todo o Espírito Santo, principalmente de igrejas, né, as pessoas que são solidárias, que têm compaixão, que doam o que podem doar dentro de casa. Essa moradora aqui, tudo bem? Eu tava falando com ela um pouquinho mais cedo, ela tá escolhendo peça pra irmã, não é isso que perdeu? É isso, é Santo Antônio. Ela perdeu tudo, a casa perdeu tudo, não sobrou nada. O marido dela também com a cravica quebrada, aí pediu socorro pra ir lá pro portal do Barro Branco, aí conseguiu ir. Mas a minha ou o distrito é Conceição do Muqui, reserva, aquilo lá acabou tudo. Ou seja, tem muita região que ainda tá precisando de ajuda? Tem. Tem amiga minha que perdeu a menininha de oito anos, tô de Baraterra, enterrado, mas... Mila, eu sou Jesus. Difícil falar. Ele corta, mimoso, acabou. Nossa cidade acabou. Um horror. Difícil falar, né, gente, porque... Eu tô correndo atrás aqui pra poder levar mantimento. O meu filhinho também tá em casa, nós tão ilhado lá, não tem pra onde ir. Eu tô precisando de cesta básica, roupa. E minha filha mora aqui em Mimoso, eu trabalho como cuidadora também aqui. Então o negócio é difícil. Ó, precisamos de ajuda. Muita ajuda e muita oração para que Deus nos ajuda a reconstruir a nossa cidade novamente. Entendeu? O que eu posso dizer é isso. Muito obrigada, tá? Obrigada. Você, qual que é o seu nome? É a Adriana Dias. Gente, realmente é só nesse momento de fé, né, Douglas? Porque só assim a gente consegue ter esperança de dias melhores. A gente vê um depoimento emocionante desse, pessoas que perderam a vida, perderam crianças. E ela tá aqui em busca de colaborar um pouco mais com a irmã, com a família. Ai, gente, é muito triste ver uma cena dessa. A gente se solidariza. Ô, Isabela, e essa cena que você tá vendo aí... É muito triste. Misericórdia, Senhor. É a cena que a gente mais vê, né, lá em Mimoso do Sul, nos últimos dias. São pessoas andando pelas ruas, chorando. Conceição. É, não é fácil não, viu? É o horror, o horror. Parece que acabou o mundo. Só Jesus. É muito triste, Douglas. A gente tem compaixão por essas pessoas. A gente vai seguir informando, trazendo as informações que vão ajudar as pessoas a se reerguerem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.